Estamos de volta com o meu, o seu Tudo de Bom. Recado pra você que é de cacimbinhas ou pão de açúcar. Isso mesmo, vai ter cinema na praça neste final de semana, gente. O projeto é patrocinado pelo SESI, certo? Que já realizou oficinas de cinema, de animação e palestras temáticas. Tudo de graça e pra resgatar a história da exibição de filmes do interior. Ai, como é bom! Anota aí, começa hoje, vai até domingo, tá? Nos dois municípios, a partir das seis e meia da noite. Vale a pena ir, né? Cinema na praça, vai com a família, leva o namorado, a namorada, pipoquinha. Tudo de bom. Olha só, gente, muitos de nós, esse tema, né? Todo mundo já passou por isso, né? A gente já passou e sabemos que não é fácil conciliar trabalho e estudo. A gente fica lá na corda bamba, mas é maravilhoso, né? Quem é estudante sabe o peso que carrega, né? Tem que se virar pra dar conta de tudo, de trabalho no colégio, também o trabalho, a carreira profissional. Por isso que a psicóloga Juliana Omena veio aqui nos deixar a par desse assunto. Nos dias de hoje, há muito tempo, na verdade, né, Ju? Que o ser humano tem que saber andar na corda bamba e ainda agradecer, porque tá trabalhando e estudando, não é verdade? Tem que conseguir conciliar, né? Isso é muito importante, né? Faz parte da base do indivíduo. O indivíduo, quando ele consegue conciliar, tem um equilíbrio, ele se torna uma pessoa feliz, ele faz tudo com mais prazer. E hoje em dia, o mercado de trabalho e as questões financeiras estão exigindo muito que você concilie o trabalho com estudo, até pra você avançar em todas as áreas. Mas na de graduação, na de pós-graduação, você precisa disso pra você ter, conseguir realizar os sonhos, como o pessoal tava falando aqui, né? De ter outros sonhos, tem coisa melhor do que trabalhar e estudar. Tem, mas pra eu conseguir esses sonhos, eu preciso trabalhar e preciso estudar. Então, essa é uma demanda que eu vencio diariamente. Até porque eu sou diretora de ensino da FAT, da Faculdade Tecnológica de Alagoas. Então, é uma demanda que chega muito pra mim. Professor, eu não sei se eu deixo o trabalho ou se eu deixo a faculdade. E aí eu disse, por que você não começa a se planejar? Você se planeja, você tem que ter flexibilidade, você tem que ter prazer também, buscar algo que lhe dê um lazer, algo que você também consiga gerenciar o seu corpo, né? Que é importantíssimo, pelo menos uma atividade. Tem que não consiga, Ju? Tem. Tem quem diga, poxa, eu vou abandonar a faculdade e vou ficar só trabalhando, ou vice-versa? Tem. Aí, assim, o papel nosso de gerenciar também isso... Existem casos? Você já passou por isso? Tem casos, tem vários casos. Eu tenho vários casos, assim, daquele que terminou desistindo e voltou arrependido porque perdeu o tempo, e daquele que buscou mais disciplina, né? Porque tudo faz parte da disciplina. O tempo, ele depende muito da pessoa gerenciar o seu tempo. Agora, tem que ser flexível. Escolher realmente o que é importante naquele momento. E que durante o dia, esse momento, o que era mais significativo, pode ter modificado. Gente, e tem que ter bom rendimento em ambas as áreas. Porque vá que você seja um excelente aluno, mas chega no trabalho, tá cansado, tá com sono, ou tá na faculdade pensando nas tarefas do trabalho, né? Chega no final de semana, vai fazer tudo o que poderia ter feito durante a semana, conciliar isso. Então, isso é muito importante. Isso depende realmente, hoje a gente tem vários aplicativos que você pode planejar o seu tempo. Agora, o ser humano, as pessoas, elas precisam também ter flexibilidade. Eu acho que a palavra-chave é isso. É isso. Porque durante o dia, tudo muda, tudo modifica. Então, a flexibilidade é que vai favorecer ele conseguir gerenciar esse todo na vida dele. Tem uma dica aí pra gente rodar? Soltar aí uma dica. Olha só, não acumule funções. O que fala sobre isso? As funções, quando eu coloco, é pra não ter esse tipo de acúmulo, é você não acumular as atividades do trabalho, é você não acumular a sua agenda, é você não acumular seu estudo. Então, se você faz o planejamento de uma hora por dia estudar, se você faz um planejamento de acordar mais cedo pra se exercitar, porque aí você vai estar com a sua mente mais equilibrada, você tem jogado essas energias negativas, tem se reconfigurado enquanto cedo, que a gente chama assim na psicologia, com certeza o seu dia vai ser mais produtivo. Boa. Mais uma dica de rotina, gente. Atenção aos prazos. E aí, Juliana? Muito importante. Pra acumular também, né? Com certeza. É, é um processo, né? A gente vive um processo. Na hora que eu consigo antecipar os meus prazos, na hora que eu consigo deixar a minha agenda, deixar o meu estudo, o meu trabalho, né? Numa rotina que eu consiga atender, eu não tô acumulando. Então, eu não tô me estressando, eu não tô gerenciando ansiedade e aí eu tô conseguindo se manter mais equilibrada pra produzir. Porque é importante, você tá bem pra produzir. Temos mais uma dica de rotina, gente. Olha só, invista em momentos de lazer. Família, amigo, namorado, namorada, né? O que lhe traz prazer, né? Então, um ponto que eu observo muito dos estudantes e do que trabalham, fica assim, na hora do almoço, tá tentando... Gente, comer é prazer, andar é prazer, brincar é prazer, curtir a família é prazer, diminuir a questão... Pelo menos você ter um prazer. Tem mais uma? Mais dicas? Gente, olha só, nas redes sociais, tá? A gente vai soltar essas e outras dicas também, pra você poder, né, se inteirar do assunto. Deixa eu agradecer as minhas lindas convidadas. Anny, obrigada pela presença. Obrigada. Ju, obrigada, as dicas maravilhosas. Luana e Macario, sempre bem-vinda, tá? Volta sempre. Muito obrigada, se Deus quiser. Gente, o Tudo de Bom vai ficando por aqui. Lembrando que segunda-feira temos sim Tudo de Bom, tá bom? 11h20, espero você. Agora tem plantão Alagoas. E o Lauro Lima. Lauro, você tá aí já, prontinho? Uhul! E aí, Monique? Olha só, você tá salvo.